Ele é o Deus da Bondade Ele é Deus nosso Senhor Ele é o Deus da Ternura Ele é o Deus da Paixão Ele é o Deus da Doçura Ele é o Deus do Verdão Ele é o Pai Filho também Ele é Espírito Santo Santo amém Ele é o Deus do Consolo Ele é o Deus da Benção Ele é o Deus da Justiça Ele é o Deus do Carinho Ele é o Deus que é Fiel Ele é o Deus do Caminho Para se chegar ao céu Ele é o Pai Filho também Ele é Espírito Santo Santo amém Ele é o Pai Filho também Ele é Espírito Santo Santo amém Ele é o Deus do Senhor 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 Obrigado.